A prima também vai, ó, a prima também vai, ó, a prima também tá aqui, ó, jogar o lixo, então vamos jogar aqui, ó, tchau, 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 até hoje, pra você também, pra você também, até hoje. Agora eu vou limpar a mãozinha, vamos só um pouquinho embora, daí você vai voltar, né? Mãe, eu vou pegar a picha pra você voltar, tá? Mas tá na hora, meu amor. Tchau, tchau. Ó, feliz amor. Obrigada, por favor. A gente não tirou foto de todo mundo junto, né? Devia ter tirado, né? Não tirou, né? Pois é. Tão chamadinhas para tirar foto. Cadê a luz? Tirar foto. Olha tudo. Tchau, tchau.